Oi, esse vídeo você vai dormir profundamente, relaxe, respire fundo, já se inscreva no canal, curte o vídeo e comenta muito. Agora vamos partir para um sono profundo, profundo. Relaxe, eu vou trazer vários gatilhos para você relaxar e cair no sono. Feche os seus olhos, respire fundo e vai relaxando, relaxando. Relaxe. Esse som é maravilhoso Pra você cair no sono Então presta bastante atenção nesse som Então presta bastante Tchau. 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 Barodos de água são os melhores. Tchau. 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 O que é isso? é slime é slime e ogrom Fifi e zo e e e e e . Tchau. Tchau. Rímel, eu vou pedir pra você abrir o olho Mas é de brincadeirinha, tá? Pra mim passar o rímel em você Rímel, eu vou pedir pra 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 você